Olá pessoas, esse é outro vídeo do meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então vamos falar do primeiro ao quarto livro do terceiro tomo dos miseráveis. Muito bem, então. O que acontece? Acontece que esse até agora é o tomo que eu menos estou gostando. E isso não significa que seja um tomo ruim. Por que eu não estou gostando? Porque eu fiquei frustrado. Porque assim, eu fiquei pensando que a gente ia continuar acompanhando Jean Valjean e não é isso que acontece, não é mesmo? A gente acaba ali, o narrador acaba focalizando em outros personagens e a gente fica conhecendo ali outras histórias na galeria de personagens dos miseráveis. Muito bem, então. Então, portanto, não desista da leitura, continue porque é um tomo muito bom. Eu só fiquei triste porque eu esperava mesmo continuar acompanhando Jean Valjean. Mas, enfim. Logo no início desse terceiro tomo, a gente vai acompanhar ali todo um tratado que o Vitor Hugo faz para tentar convencer o leitor de que a principal figura dentro da cidade de Paris é a figura do menino de rua, que ele carinhosamente chama de moleque. Muito bem, então. Então, para isso, o narrador do Vitor Hugo vai ali traçar uma série de paralelos históricos, sempre mostrando como que a figura do menino de rua estava presente ali nesses momentos. Enfim. E após dizer que o típico habitante da cidade de Paris é o menino de rua, ele vai dizer que o típico menino de rua é um rapazinho chamado Gavroche. E esse rapaz, que eu esqueci quantos anos tem, mas se não me engano tem de 7 a 9 anos, ele não dá uma idade muito certa para o garoto, ele é um menino de rua, tem uma aranha ali na parede, mas enfim. Esse Gavroche é um menino de rua que, apesar de morar na rua, tem família. Então, ele é aquilo que o narrador vai chamar de órfão de pais vivos, porque os pais não estão nem aí para o garoto. Apesar de morar na rua, o Gavroche sabe do paradeiro dos pais, ele inclusive vai de vez em quando visitar essa família, e a gente fica descobrindo, então, que essa família mora na mesma casa em que o Jean Valjean e a Cosette haviam ficado um tempo assim que eles chegaram em Paris, antes de serem ali perseguidos lá pelo Javerto. Muito bem, então. Só que o foco da história não vai ser o Gavroche. E isso foi outra coisa que me decepcionou, porque ele fez tudo, eu fiquei pensando o tempo todo que seria esse menino, mas não. O foco vai ser o vizinho dessa família, que se chama Marius, que é o personagem título desse tom. E a gente vai ficar sabendo um pouquinho, então, da história desse menino. E essa história vai começar desde lá da época em que o narrador vai se deter um pouquinho sobre a vida do avô desse garoto, que vai ser quem vai criá-lo e educá-lo ao lado de uma tia. Muito bem, então. O que acontece? Acontece que a vida toda esse menino sempre escutou histórias muito feias a respeito do pai, de modo que ele cresceu pensando que o pai o havia abandonado, porque o pai era um cachorro, um pilantra, um sacripanta, um ladrão e coisas do tipo. Mas, enfim, o fato, então, é que quando esse menino faz 17 anos, ele recebe uma carta do pai falando que ele estava ali em leito de morte e que o seu último desejo era justamente ver o filho. O Marius vai até a casa do pai, só que quando ele chega lá, infelizmente, o pai havia acabado de morrer. Ainda assim, por conta de todo esse ressentimento que o Marius sempre nutriu pelo pai, ele não fica triste com a notícia da morte. E é justamente nesse momento que ele recebe uma carta escrita pelo próprio pai antes de falecer. E nessa carta, o pai acaba contando para ele que havia lutado na Batalha de Waterloo ao lado de Napoleão e que havia sido ali recebido uma honraria. Depois dessa batalha, ele recebeu o título, então, de barão. Apesar disso, ele acabou perdendo tudo ao longo da vida e estava ali esquecido no momento da morte. Mas, enfim, o fato, então, é que nem isso acaba tocando ali o coração do Marius, que resolve voltar, então, à casa do avô e da tia e seguir a sua vida. O que acontece? Acontece que esse Marius tinha o costume de ir à missa. E um dia ele vai nessa missa e senta-se ali num lugar que, na verdade, era meio que o lugar obrigatório de um determinado senhor ali da paróquia. Esse senhor, então, chega na missa e acaba meio que expulsando o Marius ali. Fala, olha, meu jovem, me desculpa, mas esse lugar é meu. O Marius sai e, depois da missa, ele é novamente abordado por esse senhor que acaba tentando se explicar o porquê que aquele lugar é tão importante para ele. E esse senhor acaba falando para o Marius que, veja só vocês, aquele lugar se tornou meio que um marco sagrado dentro da igreja depois que esse senhor ficou sabendo que ali, todos os domingos, um homem ia olhar o filho de longe. Por quê? Porque esse homem não tinha permissão de ver o filho porque o avô desse menino havia meio que brigado com o pai. Por que eles brigaram? Porque o avô era monarquista e esse pai havia servido no exército do Napoleão. E depois da batalha de Waterloo, esse pai havia, então, conseguido ali o título de barão, o conde, o duque, eu não me lembro bem que título que é, mas, enfim, é um título bem importante dentro da nobreza. Mas, ainda assim, ele não teve permissão de ver esse filho. E daí, então, o Marius acaba ligando os fatos e percebe que o pai, na verdade, nunca o havia abandonado. Que, na verdade, o pai sempre tentou estabelecer contato com ele, mas nunca teve permissão para isso. A partir desse momento, então, a figura do pai vai ser muito importante para o Marius e ele vai começar, então, a estudar ali toda a história, toda a trajetória do pai. Então, ele vai começar a estudar sobre o conceito de república, sobre a batalha de Waterloo e todas essas coisas. E é justamente por conta disso, então, que ele vai acabar ali brigando com o avô. Por quê? Porque o avô era monarquista, como eu disse para vocês. E daí, depois de uma série de discussões, porque, sim, o avô acaba descobrindo que o neto está se interessando pelo conceito de república e está se interessando pela história do pai. Na verdade, o avô descobre que o pai se tornou uma figura meio que heróica para o filho. E eles acabam brigando. E, justamente, por conta dessa briga, o Marius acaba sendo expulso de casa e vai ir para Paris, onde ele vai morar num determinado momento da história dele, justamente ao lado da família do Gavroche. Mas, antes dele ir morar nessa pousada, nessa pensão, sei lá, em que essa família mora, ele vai se filiar a um grupo estudantil revolucionário chamado Amigos do ABC. Esse grupo de estudantes pregava, dentre outras coisas, o apoio à república e coisas do tipo. Só que o que acontece? Acontece que o Marius se une a esse grupo em um determinado momento, só que ele acaba meio que discordando de algumas coisas e, justamente, por conta dessas discordâncias políticas, ele acaba, então, ali, se desentendendo com esse grupo também e resolve seguir a sua vida sozinho, sem um centavo no bolso, mas, ainda assim, com muita dignidade. E é justamente nesse momento que ele vai, então, ali, morar na pensão em que moram os pais do Gavroche. E é justamente nesse momento do livro que a gente parou a nossa leitura. Enfim, era mais ou menos isso, então, que eu tinha para dizer dessa semana. Como eu disse para vocês, não foi o meu momento preferido da história, mas, ainda assim, está sendo bem interessante entrar em contato com esse rapaz também. Vamos ver o que vai acontecer com ele daqui para frente. É isso, então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição e, caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E me diga lá nos comentários como a quantas anda a leitura de vocês. Certo, então? Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!